Calças Leg 3D é a imitação de calças jeans. A nossa força vai além das academias. A energia que corre em nossas veias e nos motiva a treinar diariamente é a mesma que nos determina a crescer no mercado de trabalho, superar relacionamentos que não deram certo, estudar aos finais de semana, cuidar de quem está ao nosso lado e ser a melhor versão de nós mesmos todos os dias. Você poderá comprar a partir de 10 peças. Para comprar é simples, veja as fotos dos vídeos no meu site www.vendoatacado.com.br, formule o seu pedido e me informe pelo WhatsApp. Uma de nossas vendedoras irá fazer o cálculo das peças e através do seu check adicionará o valor do preste e você será informado do valor total. A depositar em uma de nossas contas, Itaú, Bradesco, Caixa e Banco do Brasil. Em seguida, você envia o comprovante do seu depósito e, após embalar a mercadoria, é gerada uma notícia fiscal pela Cefaz e você será informado do número de rastreio fornecido pelos correios, aceitando PatoSeguro, PIC-Pay e Paypal, caso queira comprar pelos cartões de crédito, até 12 vezes com a crédito. Música 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 Se você gostou, inscreva-se no meu canal e ative as notificações para o mês que está recebendo em primeira mão todas as novidades de promoção. Música Isto é muito importante, pois estarei postando mais de 100 modelos por semana. Tenho certeza que você está fazendo um ótimo negócio. Comprar no atacado, o lucro é todo seu. Fique aqui no aguardo do seu... Música Música Confira esse conjunto em bengalim de top cropped com shorts bengalim, com detalhes com cinto e outros detalhes como você pode estar conferindo. Com várias cores, com vários modelos, onde você pode estar adquirindo uma das duas peças a partir de 10 peças para sair preço de atacado. Confira mais modelos no site emendatacado.com ou chame no reservado do WhatsApp. Bengalim, como você sabe, é um tecido de alta qualidade com bastante lycra. Eu te envio pelos correios ou transportadora. Logo abaixo, na descrição do vídeo, tem um caminho do meu site, onde você poderá estar copiando todas as fotos de várias coleções. Música É muito importante você se inscrever no meu canal para estar recebendo em primeira mão toda a... Música O jeans é o nosso carro-chefe. Nosso vestido longo de jeans se torna uma peça coringa no guarda-roupa de qualquer mulher. Temos com alças e leve abertura nas laterais. Com manga, com cinto regulador da cintura, com flash, com botões. São diversos modelos exclusivos, criativos e ousados. Como você sabe, Fortaleza é considerado um dos mais importantes parques industriais do país. Além do jeans, que corresponde por cerca de 70% do faturamento. Atuamos também nos segmentos de malharia, infantil, lingerie, moda praia e a chamada modinha. Roupas do dia a dia. Você poderá comprar a nossa coleção a partir de 10 peças pelo site. Vendo Atacado.com Música Eu envio para qualquer parte do país pelos correios, PAC ou CEDEX. Se sua compra for superior a 100 peças, eu envio o lote pela transportadora aérea, LATAM Cargo ou GOLOC. Tudo com nota fiscal e número de reconhecimento da carga. Tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e ative as notificações para neste estar recebendo em primeira mão todas as novidades e promoções. Isto é muito importante, pois estarei postando mais de 100 modelos por semana. Tenha certeza que você está fazendo um ótimo negócio. Comprar no Atacado, o lucro é todo seu. Fique aqui. Música Veja a nova coleção de macaquinhos e jardineiras. Vários modelos. Dos tamanhos 36 ao 44. Em alguns modelos tem o 46 também. E macacão. Compre agora, adquira nossos produtos. Você está comprando qualidade. Fique aqui do aguardo do seu pedido. Tenha certeza que você está fazendo um ótimo negócio. Música Se você gostou, inscreva-se no meu canal e ative as notificações para neste estar recebendo em primeira mão todas as novidades e promoções. Isto é muito importante, pois estarei postando mais de 100 modelos por semana. Tenha certeza que você está fazendo um ótimo negócio. Comprar no Atacado, o lucro é todo seu. Fique aqui no aguardo do seu pedido. Boas vendas. Formule o seu pedido e me informe pelo WhatsApp. Uma de nossas vendedoras irá fazer o cálculo das peças e, através do seu CEP, adicionará o valor do frete e você será informado do valor total. Aceitamos PagSeguro, PixPay e Paypal, caso queira comprar pelos cartões de crédito. Tenha certeza que você está fazendo um ótimo negócio. Comprar no Atacado, o lucro é todo seu. Fique aqui no aguardo do seu pedido. Calças Legs 3D é a imitação de calças jeans. A nossa força vai além das academias. A energia que corre em nossas veias e nos motiva a treinar diariamente é a mesma que nos determina a crescer no mercado de trabalho. Superar relacionamentos que não deram certo. Estudar aos finais de semana. Cuidar de quem está ao nosso lado. E ser a melhor versão de nós mesmos todos os dias. Você poderá comprar a partir de 10 peças. Para comprar é simples. Veja as fotos dos vídeos no meu site, vendoatacado.com.br. Formule o seu pedido e me informe pelo WhatsApp. Uma de nossas vendedoras irá fazer o cálculo das peças e através do seu check adicionará o valor do frete e você será informado do valor total. A depositar em uma de nossas contas, Itaú, Bradesco, Caixa e Banco do Brasil. Em seguida, você envia o comprovante que seja tosse e após embalar a mercadoria, é gerada uma notícia fiscal pela Cefaz. E você será informado do número de rastreio fornecido pelos correios. Aceitamos PatoSeguro, PICPay e Paypal. Caso queira comprar pelos cartões de crédito, até 12 vezes com acréscimo. Aceitamos PatoSeguro, PICPay e Paypal. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto